Bora Eita porrazão, esse cê doida E na de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me casco para derrubar o boi no chão E na de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me casco para derrubar o boi no chão E o paredão ligado, as raqueirinhas tudo bem Tá tudo direto Tá, vê seu bachudeiro Tá tudo Eu me casco para derrubar Eu me casco para derrubar Eu me casco para derrubar Nós não perdemos a queijada Nós não perdemos a queijada Eu me casco para derrubar Eu me casco para derrubar Nós não pegamos a tijana, nós não pegamos a tijana Já pegamos a tijana, já pegamos a tijana Já pegamos a tijana, já pegamos a tijana Sacode meu sincero, não, não Isso é que forró Final de semana tem, nós vamos para o bolão De casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu vi casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Foras da manhã, e nós voltando pegar Das radeirinhas tudo bem, tá tudo enterrado Ai, eu e meu parceiro, o casca de bala Eu vi casca de bala, eu vi casca de bala Nós não pegamos a tijana, nós não pegamos a tijana Eu vi casca de bala, eu vi casca de bala Nós não pegamos a tijana, nós não pegamos a tijana Abraço especial, meu parceiro da Vaqueiro da Pisada Bora, Fabio Silva Mais um, mais um, mais forró Bota forró, bota forró Olha onde que a gente chegou Quando o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Conta o seu teu homem com minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilha o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Conta comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Felicidade é tudo o que a gente quer Hoje eu sou teu homem com minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilha o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Não jogue sua vida Prometo te amar todas as bandeiras Prometo pra você que eu colo a cheia Não basta dizer Não basta dizer, sabe desenhar Se o dia a chuva te molhar Todo você já te cobrirei com um manto de brisa Se o dia o sol não mais brilhar Eu te garanto Vou estar brilhante pra você, querida E o vento E o vento O vento rindo do norte E o vento Me habitou dessa sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, me beija Diga, meu amor Não faz de partida Diga, meu amor Que não é despedida Não jogue sua vida Prometo te amar Todas as maneiras Te amar Quando o fogo vai cheia Não basta dizer Só me desenhar Se o dia a chuva te molhar Se o corpo todo vão secar Te cobrirei com um manto de brisa Se o dia o sol não mais brilhar Brilhante pra você, querida E o vento Vento brilho do norte E o vento Lerito E o porta vai Beija, me beija, me beija Beija, me beija, me beija Amor, me beija Beija, me beija, me beija Beija, me beija, me beija Amor, me beija Beija, me beija, me beija Beija, me beija, me beija Amor, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, me beija Eita, porraza! Vem de mais um, de mais forró, de mais forró, de mais forró Sacode, man, sincero, banca! Mexe que assim tá tão bom, é bola que fica melhor Com o Fernando, Viveri, a gente que canta, chota Vem cola seu corpo no meu, se quero bem perto de mim Vem cola seu corpo no meu, se dela é assim Isso tá pra lá, tipo, vim balançar com teu chamego, meu bem Vem lá comigo, vem bailar Forró que haja no seu corpo também Até um dia clarear A gente que canta, chota Sacode, man, sincero, banca! Sacode, sacode! Sacode, sacode! Não se quero bem, não bom, não bom Perto de mim Vem cola seu corpo no meu, com o Fernando Fidel é assim Isso tá pra lá, tipo, vim balançar com teu chamego, meu bem Vem lá comigo, vem bailar Forró que haja no seu corpo também Até o dia clarear E vai sorrar, que vai sorrar, que vai sorrar E vai sorrar Para mim, mano, porra Confirmando o fim pela pisadinha é bem melhor Vem ver minha sofona para mim, mano, porra Confirmando o fim pela pisadinha é bem melhor É bola, balança, fica sem jeito É desse jeito, pisadinha do forró É bola, balança, fica sem jeito É desse jeito, pisadinha do forró Bora, chama, é grande, todo mundo quer dançar Da pisadinha que acabou de começar Bora, chama, é grande, todo mundo quer dançar Tudo quer dançar Bora, moreninha, deixa de besteira Entra no salão, quero ver subir poeira Bora, moreninha, deixa de besteira Entra no salão, quero ver subir poeira Suor tá descendo, poeira tá subindo Galera tá quebrando, vai o raio treme, treme Suor tá descendo, poeira tá subindo Galera tá sambando, vai, vai É picolita, né? É picolita, né? É picolita, né? Ó, tá descendo A mulherada que anda, a diferença A diferença tá no ar Chegou de carro, a mulherada que anda, a diferença A diferença tá no ar Chegou de carro, a mulherada que anda, a diferença Ei, porrazé! Ele é na pisadinha! Sandro Santos Produções é o nome dele! Quando a bebê minha supuna para animar o forró Com o Fernando Pideira pisadinha é bem melhor Com o Fernando Pideira pisadinha é bem melhor É bola, lá, lança Fica sem jeito É desse jeito pisadinha do forró Fica sem jeito É desse jeito pisadinha do forró Bora, chama, é grande Deixa de besteira Entra no bora, beijo, bora, beijo Bora, chama, é grande Deixa de besteira Entra no salão Quero ver subir poeira Suor tá descendo Poeira tá subindo Galera tá quebrando Vai, vai, no treme, treme Suor tá descendo Poeira tá subindo Galera tá quebrando Vai, vai, no treme, treme Bora, morininha Desse sapatinha Vem beca, fica no samba pisadinha Bora, morininha Desse sapatinha Olha o piseiro, papai! A diferença A diferença A diferença A diferença da no ar Chegou de carro A mulher anda Quem anda A diferença A diferença A diferença da no ar Chegou de carro A mulher anda Quem anda A diferença A diferença da no ar Chegou de carro A mulher anda Quem anda A diferença Dentro de instantes O zagueiro da pisada marcou em presença pra vocês, papai! É show! Bora, picole! Ei, é a vizinha, é? No sul da pisadinha! Vem lá! Bocadinha, 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 ai, tapinha! Bocadinha, 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 ai, tapinha! Uma pisadinha! Vem! Eita, nega, maluqueta, nega, safada! É creio do balanço, é creio na jogada, eita, nega, maluqueta, nega, safada! É creio do balanço, é creio na jogada, vou te chamar de fé, vou pegar você, nevinha! Tá vendo o banheiro, no quarto na cozinha, vou te chamar de fé, vou pegar você, novinha! Nós vamos quebrar a cama, a mesa, a safadinha! Bocadinha, 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 ai, tapinha! É... Bocadinha, 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 ai, tapinha! É... Não quero, 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 não quero! É creio do balanço, é creio no banheiro! Oh, paz, oh Vou pegar você na vinha A cama meda essa varinha Você vê no creme Vou pegar você na vinha Vou pegar você no vinha Não vamos quebrar a cama meda essa varinha Mais pisadinha Eita, porração Mais pisada, mais pisada, mais pisada Eita, porração Quando eu andava nem fusquinha Tu não ligava pra mim agora Que eu tô podendo, tu não sai da mina Quando eu andava nem fusquinha Tu não ligava pra mim agora Que eu tô podendo, tu não sai da minha Agora não te quero mais Por favor, me deixe em paz Porque tô de raio Você quer me namorar Agora não te quero mais Eu vou me deixe em paz Porque eu tô de raio Você quer me namorar Eita, porração Pra lá e pra cá Com o Fernando Fidelas, piriguete Pede mais Essa pisadinha Pra lá e pra cá Com o Fernando Fidelas, piriguete Pede mais Eita, porração Pra lá e pra cá Com o Fernando Fidelas, piriguete Pede mais Eita, porração Pra lá e pra cá Com o Fernando Fidelas, piriguete Pede mais Quando eu andava de fusquinha, tu não ligava pra mim, agora que eu tô podendo, tu não sai da linha Quando eu andava de fusquinha, tu não ligava pra mim, agora que eu tô podendo, tu não sai da linha Agora não te quero mais, eu vou me deixar em paz, porque tô de raio, cê quer me namorar Agora não te quero mais, eu vou me deixar em paz, porque tô de raio, cê quer me namorar E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete É demais E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete E nessa pisadinha, pra lá e pra cá, com o Fernando Fidelas Periguete Eu te chamei essa nequinha Foi pra nós te chamegar Vamos curtir a noite inteira Sem ter hora de parar Chamei essa nequinha Curtir a noite inteira Sem ter hora de parar Gosto de ver nequinha Mexendo de um labio Mexendo a fundinha Pra deixar o caralho Gosto de ver nequinha Mexendo de um labio Mexendo a fundinha Pra deixar o caralho E chamega, chamega, chamega E chamega, 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 chamega Xamega, 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 xamega Sem ter hora de parar, tem tudo sai Foi pra nós do Xamega, vamos curtir a noite inteira Sem ter hora de parar, gosto de bebequinha Mexendo de um lado e outro, mexendo a bundinha Pra deixar o cara louco, gosto de bebequinha Mexendo de um lado e outro, mexendo a bundinha Pra deixar o cara louco, Xamega, xamega, xamega Xamega, 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 xamega Xamega, 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 xamega Xamega, xamega, xamega Tem mais uma? Chega! Aô! Benefim! Bora, meu pancadão! Você já foi de azedo nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu fotos, não viu vídeos, não viu nada a suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com um contato diferente de si Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Bora picolino Pra ver Uma mensagem Pra provar o que você vale ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver Pra provar o que você vale ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com um contato diferente de si Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí Manda um oi aí Arrancha, arrancha, mexe, mexe Fala com ela agora na minha frente Manda ver Manda um oi aí Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Que você vale Pra provar o que você vale ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra provar o que você vale Pra provar o que você vale ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Meu bem Arrancha, arrancha, mexe, 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 mexe É o novo robotismo! Eu não vou romantizar pra quem tá beijando a boca Pra quem tá amando, pra quem tá roxando Vem, meu sincero, Natas! Apaixona! Outro mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tenha certeza que era que se fosse hoje A gente tava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim Que domina, remorce Não tem raiva da pena do fim E agora nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser titular Sol existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mar Sol existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo sendo a vida inteira Arrancha, arrancha Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Chega rachando, chega maltratando Bora, fraqueiro na pisada Os caras chegam, meu irmão Os caras chegam Saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser tenturado Sol existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mar Sol existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Arrancha, arrancha Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Chega! Aô! É roxando e maltratando Feia! É Fernando Fidel Aô, gente! Arrancha, arrancha Aô! Paixão! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente? O semente na minha casa Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada vizinha Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Rocha, rocha, rocha! Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Pra beijar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vinha que me acostuma errado Cola meus braços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou A esse erro gostoso Chega, rocha, rocha! O terceiro Pratício Grêmio É nós na parada E os preparo de defender Chega! Cê sente como semente na minha casa Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada vizinha Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vinha que me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vinha que me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Vem de mais uma! Chega! É apaixonado demais Pra quem tá beijando na boca! É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Tô beijando minha boca Com a mão na minha boca Oi, Flávia! Pois desde então Eu tô gostando Ela me pede Não para não, neném Tô descendo gostoso Vem descendo gostoso Vem jogando de lá de uma mãe Tô me jogando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, neném Vem descendo gostoso Pro pai Vem jogando de lá de uma mãe Tô gostando Vem descendo gostoso Pro pai Vem jogando de lá de uma mãe Fernanda Fidel é ao vivo Pra quem tá mando Pra quem tá beijando na boca É só dois pra lá e dois pra cá Chega! É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Tô beijando minha boca Com a mão na minha boca Essa bebê provoca A bunda dela Boça Pois desde então Eu tô gostando Ela me pede Não para não, neném Vem descendo gostoso Pro pai Vem jogando de lá de um neném Pois desde então Eu tô gostando Ela me pede Não para não, neném Vem descendo gostoso Pro pai Vem jogando de lá de um neném Vem descendo Eu tô gostando Arrocha, arrocha, velho Não para não, neném Vem jogando de lá de um neném Chega arrochando Chega maltratando Vem dança, meu sincero, dentas Vem, meu alcançador É no Fidel Ao vivo Rocha Vem de mais uma apaixonada Mais uma apaixonada Vem lá Solta, 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 solta Meu parceiro Ele vem ao domingo Eu sei As suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai durar No primeiro gole que você tomar Quando o Fidel começa a tocar Se tu for beber, não digita Rocha, rocha, vem Sabe que saudade Você? Rocha? Ei! Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida O Arrocha é mais romântico e sincero, dentas O Arrocha é mais romântico e sincero, denta, solta, 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 solta Se tu for beber, não digita Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Rocha, rocha! O novo romantismo pra quem tá amando! Mais uma apaixonada, mais uma apaixonada! É o novo romantismo! É Fernando Fidelli! Apaixona! Música Depois de os dedos na gana Depois que a voz alterou Uma boca fácil A outra responde, a outra responde Ou tenta ir embora e o outro comer Se joga no meio Ou grita, me esquece, o outro sussurra Pensa direito Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Rocha, rocha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela devuada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ver pra balada E voltar da balada Cuidado pra... E ser tudo e ser nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não me perder Rocha, rocha Esse é o novo romantismo e sincero Dantas Pra apaixonar os corações de quem tá amando Sandro Santos Produções é o nome dele Chega Chega a apaixonar Um tenta ir embora e o outro comer Se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra Pensa direito Quem sabe o que eu falei Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra... Trocar o amor da vida pela devuada Cuidado com essas suas amizade errada Cuidado pra... Cuidado pra ir pra balada E voltar pra balada No mundo, no mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela devuada Cuidado com essas suas amizade errada Cuidado pra ir pra balada E voltar pra balada Cuidado pra não perder tudo E ficar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Música Música Hoje eu queria ser Seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome solta na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer Mas tudo é dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida e das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida e das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta que ele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Cadê seu namorado, moça? Você tem namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida e das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida e das amigas na bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Com os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Não sei como a tua parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Que caraca, o sentiu Se nós também tem Confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor É um novo modíssimo É pra beijar na boca Vem, meu sincero, é verdade Chega! E toda noite é assim Um copo de cerveja vai Uma notinha Desunhando de mim Com os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala com sente Se nós também tem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que eu arrumo a mala e vou Quem cala com sente Ou se nós também Confessa que não tem amor 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 Gente, obrigado pelo meu carinho Chega Rochambo Fernanda Fidel Vem Tinha um dia a encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse Que pudesse querer Que pudesse lutar Se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar É pra cima Eu vou virar Eu vou virar Me deixar